Ai, eu estou tão nervioso, não vejo a hora de ler as manos de la rainha Chucha, Ferdinando Maricón. Roberto Carlos, é vocês? Ridículo. Brincadeira, está muito linda. Ai, que linda. Está muito linda. Está parecendo mais lá... Sacha Meneghel. Eu sei, mas a filha é a cara da mãe, né, gente? Eu super podia entrar para a família. Aí eu ia me chamar Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque, Pampec, Telatú, Chituane de Bouda, Meneghel. A mim não me gusta. E desde quando você tem que gostar de alguma coisa, sua afetada? Está vestida de cigana por quê? Vai fazer o remake de Explode Coração? Ai, tonta! Claro que não invejosa. Você não sabe que a madre de Chucha foi criada por ciganas como eu. Temos uma história muito parecida. Senta lá, Alejandro. Por favor, me poupe. Onde estão os outros? Já estão prontos para a noite de autógrafo do livro de Chucha? Estão todos se aprontando com os looks da nossa grife. Uma coleção inteira inspirada na vida e obra da rainha. É a oportunidade da nossa vida. Vamos repassar o plano? Vamos. Vou te falar mais uma vez. Vai ser fixa agora, tá? Quando eu estiver na fila, vai chegar meu momento de pedir o autógrafo. Aí, nesse momento, eu vou levantar a mão. O desfile começa. Todo mundo tchá, 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 mostrando os looks, né? Aí, nesse momento, a Chucha vai conhecer a Bicha Comeu, porque não vai ter como não ver a coleção. Aí, nesse momento, meu amor, a Bicha Comeu vai estourar. Ou eu não me chamo, Ferdinando, Beyoncé Ramírez, Montenegro... Obrigada, Roberto. Está bem. Tá. Mas e se nós formos expulsos pelas seguranças? Não, para com essa negatividade. Sai pra lá com esse baixo astral, Alejandro. Vamos repetir o mantra da rainha? Querer, poder e conseguir. Querer, poder e conseguir. Está bem. Isso. E, ó, você não sabe da maior. Já coloquei os looks pra vender no site e está bombando. Vamos conhecer a Chucha e ficar ricas. Vamos comprar uma nave cheia de paquito sarado e se lambuzar com doce mel. Poxe! 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 P Ai, Jéssica, você também era uma baixita da Chucha? Era, não. Continua sendo. Porque Jéssica não cresce nem com salto plataforma, né? Já em você, o que cresce é o teu fracasso, né, Ferdinando? E olha o recalque vindo... Desviei. Eu não creio. Eu sempre sonhei em subir na nave da Chucha. Ué, mas passava o show da Chucha em Cuba? Não, lá em Cuba, nós subíamos no telhado com papel alumínio para tentar roubar... O sinale. O sinale. O sinale do globo, sim. Já era tranqueirinha desde criança, né? Agora vai lá terminar os modelitos da Bicha Comeu, que os pedidos estão bombando, anda. Maricona! Abusadora! Eu estou indo. Gente... Nossa... Ai, Ferdinando, eu estou torcendo muito por você pela primeira vez na vida. Eu vou te desejar boa sorte na hora do desfile. Gente, a Chucha é tão divina que ela consegue até mudar o caráter de uma mau caráter. Não, não é mudança de caráter, não. É interesse mesmo. Porque você vai ganhar, vai ficar miguxo de Chucha e vai falar, Chucha, você tem que fazer uma live com uma amiga minha para bombar o canal dela. Gostou? Ai, tá linda, amor. Ferdinando disse que é inspirado em Chucha e os Duendes. Disse que eu tenho tudo a ver com o filme. Sim, baseado em fatos reais, né? Não entendi, tá? Quantas vezes a gente já viu Dona Jo naquela hortinha viajando, conversando com um duende? Gente, agora fez todo sentido. Você pode ser filha de um duende. Ah, não, brincamente, Ferdinando. Eu achei que você fez isso porque eu amo a natureza. Que nada, né? Você tá aí me chochando. Chochando, não. Chu-chando. Agora deixa eu ir, gente, que eu tenho que ajudá-la errando lá na confecção. Beijo de luz. Ai, mãe, quando eu acabar a minha entrevista com a Chucha, minha live, eu vou mandar um beijo especialmente pra você. Faz uma reação, assim, bem maravilhosa, bem emotiva, que eu vou te filmar, tá?